Música Sólido conhecimento matemático e computacional. Essa é a formação que recebe bacharel em matemática aplicada computacional com ênfase em qualidade. O graduado nesta área poderá atuar em empresas de tecnologia, institutos de pesquisa, setor financeiro, consultorias e pode também dar continuidade à vida acadêmica em várias áreas da matemática aplicada. Música O curso de bacharelado em matemática aplicada computacional com ênfase em qualidade da PUC Campinas foi criado como uma opção ao aluno que busca um curso que une o sólido conhecimento matemático com as inovações técnicas e computacionais. As disciplinas abrangem a formação em matemática, dando ao aluno os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das disciplinas de caráter computacional e de caráter específico relacionadas às áreas de matemática aplicada, análise numérica, pesquisa operacional e a qualidade, que é a ênfase do curso. O curso, que será oferecido pela PUC Campinas a partir de 2008, visa a formação em uma das áreas da estatística que está em crescente expansão no mercado atual, a qualidade. Nessa área, as disciplinas se voltam ao estudo de metodologias estatísticas usadas no diagnóstico de problemas e estratégias de resolução.